Olá a todos, hoje irei explicar como podem configurar e usar o software Malwarebytes Anti-Malware. Para quem não o tem, irei deixar o link do site na descrição deste vídeo para poderem fazer download. É ótimo para remover os vírus do vosso computador. Então vamos lá. Estando ele instalado, vamos até o canto inferior direito junto ao relógio e vamos até o ícone do Malwarebytes. Damos um clique com o botão direito sobre ele e certificam-se que estão estas três opções marcadas. Proteção contra malware, proteção contra websites maliciosos e iniciar com o Windows. E agora vamos clicar em Abrir Malwarebytes Anti-Malware. Está aberto, esta é a interface dele. Aqui podem atualizar o programa, versão de base de dados e clicam atualize agora. Para atualizar o programa. Vejam que a minha versão está atualizada. Agora vamos até definições. Aqui na engarnagem. Aqui em definições gerais, metam do jeito que está. Notificações ativado. O idioma português Portugal. Fechar a notificação após 3 segundos. Que é o mínimo. E aqui é um atalho no menu de contexto. Metam sim. Vejam que tem um atalho no menu de contexto. E se meteram não, ele desaparece. Eu prefiro que esteja assim. Agora vamos até exclusões de malware, que é a segunda opção. Aqui não é necessário mexer. Exclusões do web também não. Detecção de proteção. Metam do jeito que está. Se for preciso, dá uma pausa no vídeo. Aqui em definições de atualização. Metam também do jeito que está. Notificar o utilizador se a base de dados tiver expirado a mais de dois dias. Que é o mais recomendado. E metam do jeito que está. Aqui em definições histórico. Metam também como está. Aqui em políticas de acesso. Não é necessário mexer. Definições avançadas. Metam mesmo do jeito que está. Aqui em atrasar a proteção no arranque do sistema puro. Metam 60 segundos. E ativem estas duas. Aqui em achandamento automático. Não é necessário mexer. E aqui em sobre. Informações do programa. Agora vamos até a aba verificação. Podem verificar de recomendada ameaças. verificação personalizada. E verificação instantânea. Eu escolho sempre a do meio. A personalizada. Clicamos em cima. E clicamos em configure. A verificação. Aqui marcam sempre. Esta caixinha aqui. Verificar existência de hot kits. E marcam os discos que querem. Agora. Como eu só tenho um disco C. Eu costumo sempre só marcar o disco C. E clicamos em verificar agora. Irá fazer uma análise no computador. Para verificar se tem vírus. Mas eu vou cansoar porque eu faço isto regularmente. Era esta dica. Que eu queria passar para vocês.